Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Ruby e hoje eu vou trazer para vocês resenhas de Dona Abelha Rainha, tá? O que nós vamos falar hoje? Sobre o protetor solar facial com cor, cor de base, né? Este aqui que eu estou utilizando é o bege claro FPS30 da Dona Abelha Rainha, então bora lá conferir esse vídeo! Então pessoas, este aqui é o protetor solar com cor de base, tá? Vocês podem ver que aqui é a cor mais clara, porque ela está aqui, ó, nessa parte de baixo. O modelo antigo, que era desse protetor, ele na tampa vinha a cor da base, também era disponível em duas cores, eu achei que até era mais, mas não, acho que era duas cores, né? E ela está nessa campanha 3 aqui, que é a última campanha aqui da região que vai vir agora a próxima, que é a dos três últimos meses, né? Essa aqui é julho, agosto e setembro, na página 6061. Ó, aqui nós temos as duas cores disponíveis desse protetor, ele está em preço promocional de R$ 34,99. Possui 60 gramas cada um, né? E aqui está o produto, tá? Olha, vem nessa abalagem mais moderna, né? Ele vem com esta tampinha aqui, ele é bem consistente, tá? Mas ele tem um problema bem sério do outro protetor, que eu também já tenho resenha já bem antiga aqui no canal, e logo vocês já vão perceber por que eu estou falando disso, tá? É, protetor solar, bem, a definição dele é um protetor, é, filtro, filtra os raios UVA e UVB, prevenindo envelhecimento precoce e disfarçando imperfeições, uniformizando o tom da pele. Aqui tem os produtos que estão na composição, né? Bem pequenininho, ruim de enxergar. E está no produto validade e lote, ele vem numa caixinha assim, ó. Só que essa caixinha já vai ser eliminada, né? Porque acaba ocupando muito espaço. Mas tem a mesma coisa que está na descrição do produto, está na caixa. Bacana isso, né? E vamos lá. E eu já vou aproveitar, gente, que eu já vou comparar ele com este protetor aqui, que eu também adquiri, que é o creme gel. Tem a versão creme, né? E tem a creme gel. Ele promete o quê? Toque seco, tanto um quanto o outro, tá? Não, esse aqui não promete não, eu que estou ficando louca, gente. Mentira, esse aqui promete toque seco, o creme gel. Esse aqui só fala que é um protetor com cor, certo? Os dois tem FPS 30, proteção contra os raios UVA e UVB, né? Que são os prejudiciais ali que podem dar algum problema de pele. Então, já vou aproveitar e fazer a resenha deste aqui com base e já vou comparar com este outro produto aqui, tá? Eu já testei eles, então eu já tenho como colocar para vocês aqui o que eu achei do produto. Já tenho minhas opiniões meio que formadas, né? Mas vou estar trazendo aqui para ajudar vocês na escolha. Gente, voltei aqui, ó. Apliquei já para poder fazer a comparação para vocês, que daí fica mais fácil, né? Já tem um tempo que eu apliquei, tanto um quanto o outro, tá? Os dois aqui, eles... Nossa! Eu não sei de onde isso aqui é toque seco, mas tudo bem, né? Tá, a gente sabe que protetor ele dá uma leve esbranquiçada naquele sentido que nenhum protetor faz. E também ele dá uma leve gordurinha, assim, vamos dizer. Mas esse aspecto aqui... Ai, gente, para quem tem pele oleosa, sabe do que eu estou falando? Isso aqui é inadmissível. A gente não consegue usar produto quem tem pele oleosa com isso aqui, ó. Não, e esse lado aqui, gente, é para ser um protetor de cor clara, né? Olha isso aqui. Olha o meu pescoço, olha a minha orelha. Eu botei assim mesmo para vocês verem a diferença. Sabe aqueles autobronzedores que a gente usa? E a gente fica laranja? Pois é, olha aqui, ó. Tá aqui. Gente do céu, não dá. E eu trouxe aqui até um pó translúcido. A Gade trouxe esse aqui da Avon mesmo, porque da Abelha eu não tenho pó translúcido, né? Um branco mesmo, é branco mesmo, porque você sabe que esse daqui ele dá uma leve estourada. Peguei uma esponjinha aqui e vou aplicar para vocês verem que conforme... E assim, ó, eu fui usando, conforme vai passando o tempo, parece que ele vai ficando mais escuro. Juro para vocês, gente. Pena que eu não gravei essa parte para vocês, mas devia ter gravado. Aqui, só para vocês verem. Vai ficar lindo, eu vou ficar lindo nesse vídeo. Para vocês verem, ó. Né? Aí agora, com um pincel de pó, vou espalhar. Dá uma selada, assim, bem legal. Só que... Ele fica uma coisa muito estranha. Não sei se ali na luz... Eu até tenho que olhar para ver se não... Porque para mim aqui, que eu estou vendo... Porque às vezes a luz, ela disfarça, né? Não parece que está tão, assim, escuro, tão laranja, tão diferente. Mas, gente, não tem como. Dá para ver. Nossa, muito que está diferente. Ó, ele dá uma selada. Só que assim, ó. A sensação que eu estou, que parece que eu estou cada vez mais laranja. Da hora que eu apliquei, que eu deixei secando, até agora que eu estou aplicando esse pó, parece que cada vez eu estou ficando mais laranja. Eu estou agoniada e eu não consigo usar isso aqui. Não consigo. Usei uma vez. E já foi o suficiente para eu, né? Não curtir. E ele fica da mesma forma do outro, antigo. Eles parecem só mudar a embalagem. Porque a fórmula, eu acho que é a mesma. Ah, sim. Ele é um protetor bom, tá? Fiz esse teste aqui. Deixa eu fazer o teste do papel aqui com vocês e da água. Só para vocês verem essa questão também. Já que eu estou aproveitando de fazer os testes aqui. Ó, papelzinho limpinho. Vou pegar aqui, ó. Ó, ele dá uma grudadinha. Mas quase não sai produto aqui. Essas partes aqui que normalmente, né? Acumula aqui na testa, que a gente soa bastante. Ele sai muito pouco produto, tá? Aqui no canto do nariz, que a gente tem bastante oleosidade, né? Ó, ele sai muito pouco. Quase que não dá nem para ver no papel. Vou virar e vou passar aqui do outro lado, tá? Que dá esse sebo puro. Parece que eu passei óleo de coco na cara. Ai, gente. Isso é muito agoniente. Só que aqui, ó. Onde está o transparente, você vê o sebinho saindo, tá? Tá vendo que está meio úmido o papel? E essa é a sensação que a gente tem na cara. Quem tem pele seca, talvez até vai curtir, tá? Que dá a sensação que a pele parece estar hidratada. Mas, gente, quem tem pele oleosa, não dá. Não consigo, não consigo. Deixar assim, sem nem imaginar. Ó, tá vendo como ele já ficou mais fosco de eu colocar o papel? Como saiu aquele brilho? Só que assim, uma boa parte também saiu no papel. Tá vendo? Porque ele ficou úmido, sabe? Aqui onde tem com cor, eu trouxe aqui água. Deixa eu só dar uma geral aqui pra não me molhar. Acho que assim tá bom, né? Pra você já ver. Eu não lembro com relação a se ele sai. Mas eu acho que ele sai, sim, tá? Deixa eu ver. Sai. Uhum. É, porque como ele fica essa sensação de grudento, ó, no dedo ele sai. Sim. Não tem como não selar esse produto, porque ele fica sebento. E eu, ó, aqui dá pra ver, ó, que ele clareou. Vocês conseguem ver? Ele oxida de um jeito, não sei se é por causa do protetor, gente. Eu sou meio, né, leiga nesse sentido, assim. Não sei se o protetor tem a ver com isso, que acaba oxidando cada vez mais e fica mais escuro. Mas olha a diferença dele úmido quando ele tá já seco. Nossa, praticamente saiu tudo aqui que eu encostei, ó. Ó, se eu esfregar assim, ó, gente, sai tudo. Ai, que alívio. Dá até um alívio que sai, sabe? Porque é complicado. Ó, minha pele tá toda aqui, ó. Só que assim, num sentido, o protetor em si, ele é bom. Ele não tem um cheiro muito forte. Ele não tem aquele cheiro ruim de protetor, sabe? Aquele cheiro forte de protetor. Ele tem um cheiro suave, gostoso. É, a textura dele é gostosa pra se passar. Eu não aconselho com o dedo, que vocês viram. Com o dedo não fica muito legal. Eu prefiro passar com o pincel ou com a esponjinha. Que a esponjinha é até melhor, tá? É, aplicar ele, né? E daí, sabe assim, ó, gente? Pra mim, que nem eu sou muito branquela. E, tipo, tenho já pele muito clara. Não tem condições de eu sair com um negócio desse. Parece que eu tô usando uma máscara na cara. Não tem como. E eu não vou ficar puxando isso aqui até lá no meu pescoço. Pensa. Não, fica... Só se eu tiver bem queimadinha do sol, talvez eu consiga usar. Se você for uma loira bronzeada, você também talvez consiga usar esse tipo de produto. Agora, eu, gente, sem condições, tá? E esse lado aqui, ainda eu consigo usar, só que eu não consigo usar só o protetor. Eu teria que, pelo menos, passar esse protetor, esse creme gel, né? E viro com um pó selando ele. Porque daí eu consigo usar de boa. Não me incomodo, porque até ele fica bem seladinho, bem aveludado. Fica perfeito. Deixa até pra vocês verem como fica um acabamento bonito. Na real, é legal passar um pó já também com proteção, sabe? Ó, porque daí o pó dera super bem ao produto. Nossa. Deixa eu pegar o de pó aqui. Dá uma rarrida. Ó, gente, fica um acabamento maravilhoso. Se você passar esse produto gel creme com pó, olha só. Parece que é até uma... Uma tapeada, assim, vamos dizer assim, ó. A pele fica que é uma beleza. Mas, deixa eu fazer o teste d'água aqui. Tô com uma espinha gigante aqui, gente. Deixa eu ver aqui com o meu espelho. É, ele escorre. Tá vendo que ele escorre a água do protetor aqui, ó? Com meio esbranquiçado? Que é do protetor, tá? Porque eu passei aqui embaixo, não passei onde tá o pó. Então, ele escorre, tá? A gente tem que selar. Talvez se você suar muito, você vai ficar sem o protetor. Vai ter que ficar reaplicando, tá? Na verdade, protetor a gente tem que reaplicar, né? É o certo. Normalmente a gente não faz isso, tá? Vamos ser bem sinceros aqui que é difícil alguém ficar reaplicando protetor. Mas o certo é você a cada duas ou três horas, se eu não me engano, você reaplicar o protetor, tá? Pra ele fazer o efeito que deveria ser o efeito do produto, né? Mas assim, ó, soando, pegando água, vocês viram, escorre. Tanto um quanto o outro, não rola. Aqui já saiu a parte que eu apliquei água, eu passei a toalha, tá? O de cor sem condições, vocês imaginam a outra cor, que é o bege médio, acho que é, né? Esse aqui é o claro, aquele lá acho que é o médio. Deve virar a globeleza, tá, gente? Porque assim, esse aqui sem condições. Só que o acabamento dele é bonito, ó. Mas, infelizmente, né, não tem condições de usar esse tipo de cor, tá? Como eu falei, só se eu der uma boda, uma bronzeada, aí eu consigo. Mas assim, gente, sem condições, não tem como utilizar esse produto. Gente, voltei aqui um pouquinho mais arrumada, tá? Porque eu tive que tirar, porque eu não tava aguentando olhar pra aquela minha cara queimada do lado, né? Vocês viram. Não deu muito certo, né? Então, assim, eu acredito que é o mesmo protetor da versão antiga, só mudar a embalagem. Aqui no meu rosto, gente, eu tô cheia de pó aqui no meu nariz. E o meu nariz, gente, mudou o clima, tipo assim, numa semana tava 30 e poucos graus. E hoje, sem mentira, gente, tá 14, 15 graus aqui. E o meu nariz, a minha rinite, gente, tá assim um negócio, coisa de louco. Tipo, de 30 pra metade, 15, o meu organismo, assim, ele não aguenta muito, sabe? Então, assim, me desculpem, mas, gente, tá difícil. Minha rinite tá atacada, tá? E eu usei o pó aqui, banana, que eu taquei aqui na minha cara. Ela deve tá até meio amarelada ali, não sei se com a luz vai dar pra ver. Mas daí fica desse jeito, tá? Pra poder dar uma finalizada aqui. Tentei usar os produtos da abelha rainha, tá? Como eu falei, passei o protetor sem cor. Ó, como eu falei pra vocês, como fica um acabamento bonito do protetor. Claro, passando um pó, né? Se você quiser também passar uma base pra dar uma cobertura maior aqui, ele ficou com uma cobertura, né, tipo nada. Só passei o pozinho assim em cima pra dar uma selada e é isso, tá? Mas se você quer uma cobertura um pouco melhor, você pode usar aquele multi-benefícios, aquela base. Com pó e esse protetor vai ficar top, porque ele dá aquela cobertura, tá? Aqui eu quis uma coisa bem dia-a-dia, porque depois eu vou ter que trabalhar. Então é só pra dar uma tapeada na cara, né, gente? Então passei o sem cor, que promete ser toque seco, mas não tem toque seco, tá, gente? Se não selar, fica daquele jeito brilhoso, lustroso, que você enxerga quilômetros. Passei esse pó banana aqui por cima. De contorno eu usei o iluminador, aquele bem lindo, sabe? Que eu adoro, que o meu outro quebrou. Aí eu comprei mais um. Ele é lindo, fica esse acabamento muito bonito, com brilho. Fica, sabe, aquele bronzer assim, sabe? Muito bonito, eu gosto bastante. Os lábios passei o Balmy, né? É Balmy? Outra regenerador labial. O meu, gente, tá assim, ó, eu vou raspando, tá? Porque ele tá na soca, eu tenho que comprar um novo de novo. Mas ele é maravilhoso pra dia a dia. Um dia que nem hoje, que tá mais frio, assim, pra não ressecar os lábios, ele é perfeito. Sobrancelhas passei. Polo Zudu, né? Gosto bastante. Alguma coisa... Ah, e de máscara de cílios, eu não achei minha máscara da abelha. Então eu passei essa daqui, que dava uma super longa, que eu adoro, tá? A minha ajuda tá quase acabada, que eu tô usando quase todo dia, gente. Eu gosto muito do efeito dela. Aquela da abelha, ela até é boa. Até, por sinal, ela não secou ainda. Lembra que ela era bem liguenta, assim? Sabe aquela máscara que você pega e ela é grudenta, assim, que ela borra tudo, se você não cuidar? Então eu nem sei onde é que eu coloquei ela. Eu sei que eu tenho, mas ela tá por aí. Então, como eu não achei, eu usei essa daqui, tá? Que é maravilhosa, só que não é da abelha, é da Avon, tá? A pele que eu fiz agora, rapidinha, assim, pra papar dia a dia. Mas como eu falei, não vou conseguir usar esse protetor com base, só se eu pegar aquele sol, entendeu? Aí talvez eu consiga usar ele, gente. Mas mesmo vocês viram selando com pó translúcido, não fica legal o acabamento, tá? Fica estranho, parece que cada vez mais vai escurecendo. Não sei o que acontece nessa fórmula. A anterior é a mesma coisa, tá? Gente, se vocês verem o vídeo antigo, eu até vou anexar aqui pra vocês darem uma olhada. Continua a mesma coisa. A textura do produto é boa, tá? Que depois que seca ele fica, ele adere à pele. A de cor até não fica tão gordurosinha quanto a que disse a toque seco, tá? Ela até fica bonitinha, assim. Mas vocês viram, né? Jogou uma aguinha ali, suou, vai escorrer se você não selar, entendeu? Então, pra quem tem pele clara que nem a minha, ou até mais clara, não vai dar certo, tá? A gente vai ficar um efeito assim... Não muito usável, tá? O que eu aconselho a vocês, já que eu tô comparando? Usar o creme gel. Tem a versão creme. Meu Deus, se a creme gel é desse tipo, imagina a creme, né? Deve ficar um sebo na... Parece que você passou manteiga no rosto. Usar esse produto aqui e vir dando aquela selada com pó, assim, tacar o pó com vontade, assim, minha amiga. Que daí você consegue usar o dia todo, ó. Fica bonitinho assim, ó. Você não se incomoda com isso, tá? Então, assim, gente, sem condições, tá? A de cor, não, não dá. Eu não consigo. Se você consegue usar, me conta como você usa, tá? Mas eu não consigo usar, não consigo aprovar um produto desse, tá? E o produto creme gel sem cor ainda tem como usar. Você consegue ali, como eu falei, selando bem, você consegue usar ele pra dia a dia. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses produtos. Se vocês já testaram, o que vocês acharam. Se pra vocês dá certo, como é que vocês utilizam. Coloquem lá nos comentários. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.